Hoje foi o primeiro dia de visitas na delegacia de Cambé depois da fuga na terça-feira de carnaval. Os presos recapturados não tiveram direito a receber os familiares e mantimentos. A situação na carceragem ainda é crítica. As visitas foram liberadas para presos que não participaram da fuga. Parentes vieram trazer comida e objetos pessoais. Eu acho que os que não fugiram teriam o direito da visita. E mesmo os que fugiram teriam o direito de receber pelo menos as sacolas. As famílias reclamam da limpeza feita nas celas após a fuga. Montanhas de materiais foram retiradas. Falar que é lixo, que eu tiro um monte de lixo, mas é o que eles usavam. É colchão, um ventilador, é o que eles usavam. Não existe fiscalização. O pessoal parece que o negócio é meio bagunçado. Tem que ser uma pessoa que fiscaliza para poder tapar. Não tem ninguém que faz isso. Cadê os direitos humanos que não vem ver isso aí? 57 detentos fugiram da cadeia de Cambé na terça-feira de carnaval. 39 foram recapturados. Eles ficaram 30 dias sem receber visitas nem objetos pessoais. 18 presos ainda estão sendo procurados pela polícia. O delegado acredita que a maioria será recapturada. Todo dia está pingando um no outro. O que eu falei, vai sobrar aí uma meia dúzia, um pouco mais, que vai ser mais difícil. Mas com o tempo, eles também serão recapturados. Atualmente, a cadeia de Cambé tem 155 presos. O espaço deveria comportar no máximo 50. A Secretaria de Justiça cede 14 agentes para cuidar da carceragem. Deveriam trabalhar três por turno. Mas no dia da fuga, havia apenas um, devido a férias e folgas. O servidor foi rendido enquanto distribuía comida. Dois investigadores também estavam na delegacia. Um deles foi agredido. A pistola de uma agente foi roubada e depois recuperada. Foi aberto o inquérito para apurar se houve facilitação. Pelo menos 70 presos aqui de Cambé já estão condenados e deveriam estar cumprindo pena em unidades penitenciárias. O delegado tenta negociar as transferências para aliviar a superlotação. Estive falando com o doutor Caciujo, lá o titular da VEP. Passei uma relação de presos já condenados. Ele prometeu averiguar e tentar transferir alguns. Porque se transferisse só os condenados aqui, já seria um alívio para nós. Porque tem cerca de 70 a 80 presos condenados que estão pedindo para sair daqui. Estão querendo ir para um complexo penal adequado a eles. Estão querendo ir para um complexo penal. Estão querendo ir para um complexo penal. Estão querendo ir para um complexo penal.